O Bilhão Vem O Bilhão Vem Ele é parecido com o Top Gun Maverick Porque pelo fato De você querer assistir de novo Porque tem cenas marcantes E tem muita coisa Que talvez você acabe não percebendo Porque tem muita piada Muito easter egg, tem muita coisa Então dá vontade de você assistir de novo Pelas composições Trilha sonora E vídeo E também pelo fato de que De ter várias piadas muito boas De ter, como o Gabriel sempre fala Performance dos dois É um filme de performance Mas é um filme bem feito Então eu acho que ele vai longe Pelo fato da galera assistir Mais de uma vez E se você tá aqui Eu peço que você coloque nos comentários Você assistiu E vai assistir de novo Porque aí o Bilhão também Vem mais rápido Muito bom Então a gente vai repercutir Essas duas em uma Mas eu peço a vocês Que se inscrevam aqui no canal Deixem o seu like Que é de graça E ajuda demais Aqui os irmãos Alba Façam os seus comentários E deem um pulo na loja da linhagem Todas as camisetas que usamos Estão disponíveis na lojadalinhagem.com E se vocês quiserem adquirir As camisetas personalizadas Com os nossos logos Com as nossas frases Vai em lançamentos www.lojadalinhagem.com E aquela dica especial Pra você que precisa ser promovido Ou tá planejando aquela viagem internacional Tá planejando tudo isso Tá indo pra tudo isso Mas não sabe falar inglês Você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan O método B-Way Que agora vem com dois cursos adicionais Em inglês com música Além de se divertir cantando grandes clássicos Você vai memorizar o vocabulário Frases e pronúncia De forma mais rápida e duradoura Através das letras das músicas E o professor Jonas Bressan Canta mal, mas ensina bem Essa que é a realidade Vai ter um bom gosto musical Tem bom gosto Igual o Sean Levy e o James Gunn Exatamente Igual todos os sucessos Porque é o curso mais vendido O curso de inglês mais vendido Da internet E tem o Sounds of English Que ele vai te ensinar Técnicas práticas e eficazes Você vai aprender a pronunciar Corretamente as letras E as combinações de sons do inglês Nós vamos te dar um preço especial Então se apresse O link tá na descrição E comece a estudar inglês Vamos lá galera É só complementando Se vocês gostam Se vocês querem adquirir Estas peças Esse predador E este rock Que estão na nossa bancada Chamo o Thiago No perfil do Instagram Carecas3D Ele envia pra vocês Com o maior prazer Tá? Vamos lá galera Vamos lá Vamos primeiro falar do seguinte Nós estamos gravando esse vídeo No dia 26 de julho Sexta-feira E ainda Já são sete e quarenta e dois Dezenove horas e quarenta e dois minutos Mas a gente ainda não tem os números de sexta Então estes números que temos aqui São de quarta Que foi a pré-estreia E quinta-feira Dois dias Então vem comigo Deadpool e Wolverine Já superou a marca De cem milhões de dólares Em bilheteria Ao redor do mundo Detalhe Não estreou ainda Em vários mercados Agora prestem atenção Em dois dias Que não são finais de semana Já tem cem milhões de dólares De bilheteria Isso aqui galera Eu tô louco pra chegar na segunda-feira Pra ver qual vai ser Eu acho que vai bater uns duzentos e cinquenta Trezentos milhões Só no primeiro final de semana Cara se for trezentos ou mais Vai ser um sucesso absurdo E eu não duvido que seja Porque o filme É o que o nerd O nerdola Que nerdola Pra quem não sabe É o nerd verdadeiro Ele é o verdadeiro É o nerd honesto Porque quem consumia Quadrinho Do Wolverine Quadrinho do Deadpool E assistiu os filmes Da Fox E o MCU Vai gostar desse filme Não tenho a menor dúvida Não tem como Não gostar desse filme Agora Quanto a alguns Que achavam Esperavam Um Oppenheimer Do Deadpool Tudo bem Mas eu acho que aí Esperou muito Colocou a tabela FIP Muito alto né Foi muito alto Muito acima Da tabela FIP Mas Ele entrega Uma grandiosidade O filme Ele tem a sua grandiosidade Ele não precisa ser épico Mas ele tem Ele tem tudo Que a gente queria Ele tem tudo Menos o Omega Red O Omega Red ele não teve Mas também nem precisou Não Nem precisou Quem sabe numa sequência Aí seria legal O Omega Red Mas Eu tô muito curioso Se for 300 Aí dá pra sonhar Até mais alto Vamos agora falar Sobre o recorde Para filmes de classificação R Mais 18 Deadpool e Wolverine Da Marvel Está se consolidando Em robustos 38.5 milhões De dólares Ainda A melhor Prévia Para um filme Com classificação R Já vista Na bilheteria Doméstica E a oitava Maior Prévia De todos os tempos Segura essa Esse número Supera A noite de prévia De Doutor Estranho No multiverso Da Lacrate E fica logo Abaixo De Vingadores Guerra Infinita Com 39 milhões Cara Tá abaixo Da Guerra Infinita É galera E eu quero aproveitar Um momento aqui Já que a gente falou Que tá abaixo De Vingadores Porque Eu vi um comentário Eu não lembro Quem foi Que comentou Mas se você Tá assistindo Esse jogo Você pode colocar Aí no comentário Eu Fui eu Colocou assim Quando a gente Lançou a nossa crítica De Deadpool e Wolverine Cuidado Presta atenção Aqui galera Cuidado Para vocês Não se tornarem Um não vi Já amei Mas a gente Assistiu o filme Ele não deve ter Entendido o conceito O conceito Então eu vou explicar Pra você O conceito Do não vi Já amei Ele nasceu Já tem uns 3 anos Quando a gente Começou A ver a internet Amando muito Por exemplo O lançamento De Miss Marvel O próprio Doutor Estranho Já era Amado Antes de lançar O Doutor Estranho Sendo muito amado Antes de ser visto O multiverso da Lacrate Porque o primeiro É esse né É o multiverso Da Lacrate Então o não vi Já amei É quando você Ainda não Consumiu algo E tá amando Porém Existem algumas Licenças Pro não vi Já amei Que por exemplo Deadpool e Wolverine Você pode Amar Antes de assistir Porque você já tem Um histórico Então você tem O histórico Do Deadpool No cinema E você tem O histórico Do Wolverine Logan No cinema Você tem O histórico De Ryan Reynolds E você tem O histórico De Hugh Jackman Então assim Olhando para o histórico Desses personagens E desses atores Isso permite Que você crie Um hype maior Que você ame Antes de assistir Porque eles São muito bons Só que se o filme Não atendesse As nossas expectativas A gente viria Na maior honestidade Do mundo E falar Galera Não Não funcionou Para a gente Mas foi muito Pelo contrário Para mim superou E muito O que eu esperava Desse filme Então assim O não vi Já Você não pode Ser o não vi Já Meio com Madame Teia Não dá Nossa Olha o trailer De Madame Teia Não pode Porque não tem Histórico Não tem Estofo Não segura Então esse é o conceito Quando a gente Veio aqui Dividir com você A nossa emoção De assistir Este filme Isso apenas Confirmou As nossas expectativas E ainda mais Então Esse é O não vi Já amei O não vi Já amei Ele nasceu Na fase Lacro Porque o que Que teve de bom Na fase lacro Galera O que que teve de bom Na fase 5 Então foi ali Que nasceu Agora A gente pode sim Criar boas expectativas Para Deadpool E Wolverine É igual Eu tenho boas expectativas Para o Coringa Exato Segundo Eu tenho Porque você tem O envolvimento Da Lady Gaga Que é uma excelente atriz E cantora E vai ser um musical E você tem a volta Do Joaquin Phoenix Que fez um Fez um Atuou bem Como Coringa Isso aí é inegável Então eu posso ter uma expectativa E do que eu estou vendo Do trailer É a mesma coisa Da Deadpool e Wolverine A gente vê quem é que está Orquestrando o projeto Você tem Ryan Reynolds Escrevendo também Você tem Wolverine Com Hugh Jackman E você tem os filmes Anteriores deles Então dá para ir Fora os trailers E as peças Publicitárias Então você pode criar Olha Pelo que eu estou vendo Eu acho que vai ser positivo Diferente do Corvo O ator principal Está falando mal Do filme toda hora A sessão teste Não gostou O diretor antigo Está falando mal Como é que eu vou criar Uma expectativa boa É Igual o Sem Soro O Sem Soro É o Sem Soro Não tem o Soro Teve Uma série Lacrate O ator O Antônio Maqui É da turma Teve a sessão teste Falando que só tem política Foi refilmado Um monte de Então o que você começa Você começa a criar Começa a dar um passinho Para trás Você Opa Pera aí Pelo que eu tenho aqui Talvez Né Então É basicamente isso Agora esse filme Para mim Ele entrega Justamente Tudo aquilo Que eu queria ver Exatamente Ó Tem números bem interessantes Agora Que é o seguinte Ó Logo de cara Nas classificações Do Screen Engine E do Comscore Post Track O filme dirigido Produzido E escrito Por Shaul Levi Conquistou o público Com 5 estrelas 96% De avaliações positivas E uma recomendação Definitiva De 85% Que é um sucesso Impressionante As melhores avaliações Para o filme Vieram de mulheres Olha só Mulheres com menos De 25 anos Com 100% Mas elas Foram as menores Em comparecimento Com 10% Homens Com mais de 25 anos Formaram a maioria Com 45% Avaliação De 97% Mulheres Com mais de 25 anos Com 24% Seguidos por homens Com menos De 25 anos Com 21% Esta manhã Os relatórios De rastreamento Da Corum Indicam O veredito final Para Deadpool E Wolverine Com um alcance Não assistido De 17% O melhor Desde Barbie E Oppenheimer E com 70% E com 70% De interesse É o segundo filme Após Homem-Aranha Sem volta Para casa A atingir Este nível A projeção Da Corum Para o final De semana É de 190 a 220 milhões De dólares Acho que já Está com o pezinho Está formando Está colocando a meia Para caminhar Ou a bota Para ser mais preciso Galera Esse filme Eu acho muito difícil Não bater bilhão E eu estou muito curioso Para chegar na segunda-feira E trazer para vocês Quanto esse filme fez Nessa Porque assim A pré-estreia foi na quarta Aí a gente tem Quinta Sexta Sábado E domingo Então vamos ver Quanto que o Deadpool Wolverine Vai performar Nesse 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 tiro Aí de Uma Meia Uma semana Praticamente Sim Vamos ver como é que vai ser E eu gostaria de saber A porcentagem De quantas pessoas Vão assistir de novo Isso aqui A gente não tem Esse dado Claro Mas eu acredito Que uns Uns 20% Das pessoas Vão assistir de novo Eu e o Gabriel A gente vai assistir de novo Então acho que Muita gente quer ir E novamente Pergunto para vocês Nos comentários Vocês querem Querer Não vou perguntar Se vocês querem Vocês vão Assistir de novo E aí você pode Deixar nos comentários Muito bom senhoras e senhores Nesse exato momento Eu Minha esposa Amanda André e sua esposa Gigi Estamos no cinema Assistindo novamente Deadpool e Wolverine E contribuindo Para o bilhão Porque realmente Este filme merece Coloquem aí nos comentários A opinião de vocês Que é sempre muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple c Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON